Notificações em outras cidades da nossa região no gráfico. Caratinga, 10.069 casos confirmados, 9.740 recuperados, 310 mortes. Manhuaçu, 7.613 confirmados, 7.379 recuperados, 216 mortes. Ipanema, 2.842 pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus, já estão recuperadas 2.769 e as mortes 73. Belo Oriente, 2.782 casos positivos, 2.696 recuperados, as mortes 64. Virginópolis, 899 confirmados, 889 recuperados, 10 mortes. Ao percata, 497 confirmações, 485 já estão recuperados, 21 mortes. Trocando de tela, a gente fala de Minas Gerais. No estado, casos confirmados, 2.164.781 recuperados, 2.083.158, as mortes 55.106. Peis! Obrigado.